O ICL repercutiu a notícia e vamos entender aqui o que eles falaram que é bem interessante. A Heloísa Vilela parece que repercutiu. Campanha contra a desinformação nas redes quer enfrentar a produtora de extrema direita. Vamos entender aqui a conclusão do ICL. A ideia é atrair mais gente para a divulgação de vídeos em todas as mídias, inclusive em grupos de WhatsApp. Vamos entender aqui direitinho. Por Heloísa Vilela, Brasil Parasita é o nome da campanha contra a desinformação que agitou as plataformas e mídias digitais nesta semana. Ela foi deflagrada de propósito no momento em que se completam 60 anos do golpe militar de 1964, no dia 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira. O trailer que circulou na internet convida a entender o que é a Brasil Paralelo, empresa do Rio Grande do Sul, criada em 2016, que se tornou a maior produtora de conteúdos de extrema direita do país. Nos dois primeiros dias do esforço concentrado de acadêmicos, twitteiros e mais de 20 produtores de conteúdo, o trailer Brasil Parasita ocupou os primeiros lugares dos temas mais badalados do mundo digital, ficou no topo dos trending topics do país. Rodrigo Kenji, mais conhecido como Normose ou simplesmente Kenji, disse que uma boa medida do sucesso da iniciativa são as acusações das quais ele está sendo vítima. Estão dizendo que eu sou pago pelo Eduardo Moreira, pelo Jorge Soros, contou ele. Eduardo Moreira era o dono do ICL, né? Ele está acostumado com problemas bem mais sérios. Em 2019, foram muitas ameaças de morte. Na época, ele atuava nas redes sociais como anônimo, não revelava o seu rosto e nem a sua identidade, mas a partir de 2022, achou que a melhor proteção seria se tornar conhecido. Assim, se acontecesse algo grave, ao menos todo mundo saberia que ele era e de onde vinham as ameaças. O período difícil do governo Bolsonaro não afastou Kenji do desejo de promover mudanças. Pelo contrário, no ano passado ele se reuniu com outros cinco ou seis canais na internet para pensar uma ação coletiva, conta ele. Eles passaram 2023 pensando juntos o que poderiam fazer para dar uma resposta para Brasil Paralelo, que além de divulgar vídeos mentirosos sobre os diversos assuntos, ameaçava calar com processos todo mundo que fazia críticas ao conteúdo do canal. Olha aí, com o Nico promovendo o Nicolas Ferreira, a Bia Kicis, o Fernando Holliday. Ecosistema contra a desinformação. Depois da eleição do presidente Lula, eles fizeram uma chamada pública na internet para criar um ecossistema de respostas fake news e o conteúdo do Brasil Paralelo começou a ser analisado e estudado com cuidado. Na ação coordenada desta semana, cada produtor divulgou seus vídeos, que muitas vezes são piorados e tem qualidade de imagem adulterada, para reproduzir a estética dos materiais divulgados pela estrema direita. Para montar a campanha e definir os vídeos a serem divulgados, eles contaram com apoio e as pesquisas dos acadêmicos do grupo Brasil Paralerdos, que já estudavam o canal Brasil Paralelo e seus vídeos negacionistas. Os encontros e reuniões ao longo do ano passado geraram a campanha de uma semana lançada agora, mas esta é apenas a primeira. Durante todo o ano acontecerão outros esforços concentrados, como o desta primeira semana de abril. É um projeto de longo prazo contra a desinformação de Skenji, e já vimos muitas pessoas fazendo ações orgânicas, entrando na campanha de forma espontânea. Até falar uma coisa para vocês, o Rof e o Carlito, eles entraram na iniciativa. Primeiro, eu tenho amizade com o Kenji e com o Brasil Paralerdos, mas eu entrei espontaneamente. Os posts que eu fiz na Folha Democrata foram totalmente iniciativa minha, mas porque a gente tem que entrar nessa campanha. Se nós somos um canal de combate à desinformação, a gente tem que entrar, e fomos retuitados imediatamente por eles. Então participem, gente. É importante a gente falar isso também, que você que está aí me acompanhando, você que é da militância petista, você que é da militância do PSOL, você pode entrar nessa campanha também. Basta digitar nos seus posts Brasil Parasita, chega de mentiras, e espalhar o post nas suas redes sociais. Exatamente como eu fiz nessa live, inclusive. Nessa live aqui. Essa é a ideia. Atrair ainda mais gente para se somar à divulgação dos vídeos em todas as mídias, inclusive nos grupos de WhatsApp, àqueles que as famílias divulgam. Ou alimentar quem precisa conversar com aqueles parentes que ainda não acreditam nas vacinas, ou acham que a crise climática é uma invenção da esquerda. Por isso, o conteúdo da Brasil Paralelo é uma fonte abundante de desinformação. Os vídeos preconceituosos e negacionistas do canal, a divulgação das ideias de Olavo de Carvalho, oferecem um mundo de temas e possibilidades. Mas quem lhe destaca? Que o objetivo da campanha não é destruir o Brasil Paralelo, não é contra eles, mas contra toda uma construção de fake news. E para ter certeza que os colaboradores da campanha não vão enfrentar problemas na justiça, o grupo também tem apoio de uma equipe de advogados que orienta, analisa os conteúdos antes que eles sejam divulgados, e está preparada para defender quem precisar de ajuda jurídica. O Instituto Conhecimento Liberta produziu a série A Máquina de Moer Reputações, que mostra como atuam as mídias do Como Brasil Paralelo na Destruição de Nomes Importantes, da estatura de Paulo Freire, Marielle Franco e Maria da Penha. Esse conteúdo exclusivo está na plataforma lá do próprio ICL. Queridos e queridas, é muito bom isso aqui. É muito bacana. Só para vocês terem uma ideia, para a gente ficar por dentro de tudo. Eu estou abrindo aqui o YouTube de propósito. A gente já tem os trailers aqui. E aí é engraçado, porque quando a esquerda se une, vocês podem ver, os vídeos estão com mais visualização. Então a gente tem que fazer isso com mais frequência. Isso aqui é muito importante. O próprio canal do Serjão está lá fazendo muito conteúdo a respeito disso. Fez ontem o React Parasita e o trailer no canal dele também pegou view. Então, gente, vamos nos unir mais. Vamos conversar mais. A gente sabe que dentro da esquerda existem muitas diferenças entre nós. E tudo bem. Não tem problema existirem diferenças. Tem gente que defende revolução. Tem gente que defende outras teses. O João Carvalho, que é um comunista, está nesse grupo também. Então a gente tem que parar de só achar que o nosso campo não tem força e efetivamente concentrar forças. E efetivamente concentrar forças. Entendeu? Vamos brigar junto. Vamos brigar perto. Vamos brigar unidos. Entendeu? Porque vai ser bom para todo mundo no final das contas. A gente vai poder produzir conteúdo de qualidade. A gente vai desmentir um monte de patacoada que é mandada nesses grupos. Vamos todos unir esforços. E a Folha Democrata vai dar o maior apoio para isso. É importante essa ação coletiva. Que bacana que o ICL noticiou. Estou aguardando os outros canais aí também. Mas ontem lá no DCM também eu falei. Então vamos aí para todo mundo poder ir para cima desses caras que, enfim, fazem tão mal para a nossa rede de comunicação.